Olha a molotov, chegou a ver a molotov do Dudu? Vê, foi bizarro. Stewie, leva o primeiro. O Stewie garante sua segunda kill com a camisa da Legacy, Jogagode. Dudu chegou pra somar ali com uma granada também, o Stewie vai plantar, ninguém tá marcando. Cadê a marcação do plant? Vai furar. O Stewie contra e deleta o Sway. Zika vai furar a Smoke, deletado pelo Stewie. Quer marotar a Smoke pra cima do Stewie. Ok, porra. Agora vai ficar na quesito. Stewie, dois mil. Logo após o fim do Major, a Legacy surpreendeu vencendo o melhor time brasileiro de 16x3 na Anciente. O mesmo time que todos achavam que iriam continuar juntos, mas isso aconteceu. Coldzera, estrela do time e duas vezes campeão de Major, decidiu sair do time e ir para o banco. Provavelmente esperando alguma proposta ou alguma proposta que faça mais sentido para a sua vida. E depois, sem a torcida entender nada, começaram a criar especulações de quem poderia vir no lugar dele, quem poderia entrar. E pelo que vimos, Coldzera tentou se adaptar de N performance no time da Legacy e até tentando ser o AWP de ofício. Mas depois de pouco tempo, eles anunciaram nada mais, nada menos que Stewie 2K no lugar de Coldzera. É isso mesmo. O americano e o time 100% brasileiro. E aí, será que isso vai dar certo? Um time brasileiro se adaptando e falando em inglês para conseguir comunicar com ele. Que loucura é essa? Mas decidi pegar a estreia do Stewie 2K no lugar de Coldzera, um AWP aí. E lembrando, Stewie 2K também já foi campeão de Major, então a experiência que ele tem. Mas o mais engraçado e o mais interessante vai ser como vai ser essa comunicação. Tô doido aguardando o vídeo aí da Legacy, o time da Legacy no YouTube, postando aí a comunicação do time em inglês para conseguir comunicar com o Stewie 2K. Mas minha pergunta é, na sua opinião, o Stewie 2K deveria falar português ou fazer o time todo falar inglês? Diga aqui nos comentários. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. O Stewie 2K vem pro domínio no meio, consegue fazer uma boa evolução aqui, a equipe da Legacy. Smokezinha pra fechar a porta foi ótimo, o Stewie começa a subir, já vai furar a primeira smoke da season. O Stewie 2K, The Smoke Criminal, fura smoke, foi explotado pelo jogador no CT, acaba caindo, o Bartinho garante uma troca. É o Bartinho levando o Peng, agora sozinho no X4. Vem o Bruno Manuel, diretamente de Deus Dávila. Quer clicar contra o Xícara. A gente tem também Lato, marcando aqui a banana. Vem o Rush da caverna, o Bartinho e o Lato garantem duas kills. Belíssimo trabalho da Legacy americana, Juca Gode. Considerando subir, o Lato leva um. Só sobrou o Peng, ele vai botar a cara na rampa e vai ser deletado pelo Bartinho. Entra na rampa, vem avançando o jogador americano. Recebe flash, o assiste. Tem um jogador na Niube, ele puxa, a mira não consegue, garante a troca o Nex. Enquanto o Estudu tá fazendo uma evolução pelo escuro. Vai abrir o Bartinho pra duas kills. Vem pro plant da C4. Vai dar um mini strafe só pra olhar. O strafe olhou, viu que não tem ninguém, fechou de novo. A bomba já vai pra menos de 10 segundos. O Bartinho pega um, vai pra 3K, 4 balas no pente. Ele quer clicar, ele quer clicar. Humilha, humilha, Bartinho. Tá o fantasma da primeira kill, Juca. Olha a Molotov, chegou a ver a Molotov do Dudu? Vê, foi bizarro. Stewie, leva o primeiro. O Stewie garante sua segunda kill com a camisa da Legacy, Juca God. Porém, ele já tem o dobro do Nex, já igual do Mal, absurdo. Historicamente falando, um dos melhores do NA aí no nosso time, né? Em estatística, deve ser o terceiro em flag dessa season. Bizarro. Na posição que levou a gente pro Major. Nex vai pra cima no meio. Consegue vencer o primeiro doelo contra o Peng. Já gasta uma smoke pra fechar. Enquanto isso, o Bartinho tomava uma batida. É, do Mal tenta descobrir na A, né? Exato. A gente faz aquele 4x3 frisado, né? Não exporta ninguém em igreja. Smoke a CT. Molotov perfeita no default. Dudu chegou pra somar ali com uma granada também. O Stewie vai plantar. Ninguém tá marcando. Cadê a marcação do plant? Vai furar. O Stewie encontra e deleta o Sway. 3x2 agora. Vem pro CT. 2020. 2020 é o que ele não tava no time. Foi antes dele entrar na Guardia de Sentia. Isso que eu quero dizer. Belo trabalho do Dudu. Conseguiu levar dois jogadores. O Bartinho chega pra finalizar o terceiro. Pra compartilhar do Latinha, ele podia ter colocado 2021 em Socomo, né? Lato. 1x1. O Peng. Vai acertar o timing. Acerta. Atira na costela do Lato. 100% inglês, hein? Com o Stewie vivo ou morto. Stewie deu o tiro passando o Shikara. Acerta o Flick no Sway, mas acaba caindo. Não tem problema por enquanto isso. Tá cravado. O jogador com a granada na mão. Lá tá certo. Um tiro bem tranquilo. Garante a kill. E agora... Ele vai mirar o Bartinho, cara. Bartinho tá cravado no Shikara. Shikara vai streifar. Acerta o tiro. Só que o do mal levou dois no bomb site. Enquanto a gente assistir essa kill. E o Shikara fica sozinho no 1x2 agora. Flashzinha na cara dele. Completamente, absolutamente cego. Exato. Esses fatores aí. Pra começar a negociar do topo. Inclusive o Twitch não fez, né? Porque não foi. Do mal. Belíssimo trabalho. Consegue deletar o primeiro jogador. Vamos ver o Nex querendo evoluir aqui em direção ao meio. Vai furar a smoke, né, cão? Fura. Vai. Brigou contra o Jam. Vence o duelo. Falando, mas é um... Eu tô gostando do CS, cara. Então já... A gente já trabalhou em lines. Vai que dá certo. Vai que ele fica. Exato. Lato. Belíssima troca. Xikara. Vai furar a smoke. É finalizado pelo Stewie. Consegue trocar a kill pra cima do Lato. O Dudu. Zika. Vai furar a smoke. Deletado pelo Stewie. Quer marotar a smoke pra cima do Stewie. Ok, porra. Tá liderando aí o servidor. Vamos ver o Nex furando a smoke. Ele vai pra cima. Do Peng. Não conseguiu garantir a kill. O Dudu faz um flash pra si mesmo. Vai furar também. Cai também. Agora é a hora que a gente joga aquele futebol. 3x5, Juca. Ixi. Agora. Stewie 2000. Acerta um belo tiro pra cima do Jain. O Bartin caiu enquanto isso. Só que o Lato ainda tá vivo. Stewie e Lato. É, tá dando certo pra eles, né? É. O Stewie cai de faca na mão na base. Indo buscar a C4. Deixando o Lato sozinho no 1x4. E é o Xikara que finaliza ele. Stewie quer vir pra cima. De glockzinha. Garante a primeira kill pra cima do Jain. Bora, Stewie. Bora pro pistol. Bora pro pistol. Vamos caçar. O jogador que tava com a C4 foi pra cima do Dudu. Mano, detalhe. Ontem, quando a Luna morreu, a gente comemorou. Mas depois a gente ficou puto. Porque, velho, ficou a sensação de caralho. Era pra ter ganho. Sim. Lógico que o objetivo do semestre era as vagas, né? Só que, pô, dá pra ter ganho no campo. Aí ficou aquela sensação de caramba. O Stewie completamente cego. Cuidado com as flashes. Vem pra cima o Zwei. É finalizado pelo Stewie. Vai bater o do mal. Consegue outra kill. Vamos ver se o Stewie vai pra cima. Não, é o Lato e o do mal garantindo mais uma. Deixando sozinho o Jain. 1x4 e ele cai pras mãos do Nekão. 1x5. Como é que a gente vai saber? Do mal vai bater no meio. Segurou o spray. Acaba caindo. Não tem problema. Tem gente pra ajudar. Essa pessoa é o Lato. Ele leva dois jogadores enquanto o Nekão capturava um. Que já era o 7800, né? O bom, ele falou um absurdo. Então, pelo que analisei e pelo que vocês viram, eu achei que foi uma estreia ok. Não foi nada demais. Porque quem realmente brilhou foi o trio Bartim, Lato e do mal. Foram eles que realmente amassaram. Steel 2K fez a dele ali. Teve uma estreia ok. E também não foi contra um time Airtai S. Como o FaZe, Vitality, Nave. Nenhum time desse escalão. Eu pergunto pra você de final de vídeo. Você realmente curtiu Steel 2K na Legacy? Comenta aqui embaixo. Deixe seu like e se inscreve aqui no canal. Separei dois vídeos para vocês continuarem assistindo aí sobre CS. Que vocês curtem bastante. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Deixe seu like e se inscreve no canal.